Tô passando mal? Quer água? Ai! O negócio encostou em mim aqui, ó. Grátis. Tinha uma folha que cai. Achei que era bicho. Nossa. O senhor não quer falar teu nome? Sai fora, hein, falou. Por que o senhor não quer a nossa ajuda? Vocês vão me deixar... Vocês não vão me deixar sossegado. Ele não quer a nossa presença aqui, não. Talvez ele que tava querendo, então, me sufocando ali, aquela hora ali. E aí, família, tudo bem com vocês? Olha nós aqui, mais uma vez, para mais uma investigação aqui sobrenatural. Vamos pedir a proteção de Deus, dos nossos mentores de luz. E pedir para que, Papai do Céu também, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Olha onde nós estamos. Estão vendo aqui esse local? Estão vendo aqui esse local? Um local muito bonito, né? Um local muito gostoso. Uma natureza aqui, sem palavras. Mas, porém, a energia do local não é tão boa assim. Aqui tem uma energia muito forte. E por que nós estamos aqui, pessoal? Está vendo esse lajeado aqui? Hoje está meio sujo de bar. Eu acho porque... Acho que andou chovendo e a terra começou, acho que desceu aqui, ó. Então, mas aqui, o pessoal, eles vêm muito aqui para poder entrar na água. Porque, por se tratar de laje, né? Então, as criançadas vêm brincar aqui. É rasinho. O pessoal gosta de ficar aqui. Só que aqui existe uma história em cima desse local aqui. Não sabemos se é verdade e não sabemos se é mentira. Por quê? Porque uns pessoal fala que vê. Outros falam que não existe. Certo? Que isso é só uma história que inventaram aqui pelo fato do que aconteceu. Vocês estão curiosos em saber, né? Tá bom, vamos lá. Aqui nesse local, foi encontrado um jovem. Tá? E acabou aqui interrompendo a sua própria vida. E por que ele fez isso? O pessoal não sabe o porquê que ele fez isso. Só encontraram ele aqui. E aí, o pessoal hoje fala o quê? Que neste rio desce um caixão. Né? Tá. E aí, tem umas outras pessoas que falam que essa história que desce um caixão pelo rio é mentira. E eles inventaram isso aí por, né? Por ter encontrado aqui essa pessoa sem vida. E aí eles falam, né? Ó, cuidado, hein? Vai lá não. Vai lá que o caixão vai descer lá. Vai aparecer pra você. Então, assim, pessoal. A história do caixão, não sabemos se é verdade ou se é mentira. Agora, o rapaz encontrado aqui, sim, isso é verdade. E aqui estamos nós, para mais uma investigação, para tentar, então, entender essa história, saber até onde é verdade. Tá certo? E pra gente saber aí, a sua vez, através do nosso Spirit Box. Beleza? Você que está chegando agora, gosta de sobrenatural? Eu peço que você venha se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar para nós o seu like, tá certo? Que é pra gente poder estar indo cada vez mais longe aí, à procura desses irmãos desencarnados. Antes que a gente entre aqui com o nosso Spirit Box, eu quero trazer pra vocês aqui, apenas um comentário, bem rapidinho. pra vocês entrarem em contato com a gente e lá adquirir o seu mantra sagrado, Sete Chaves da Prosperidade. Eu estou falando já de começo aqui, porque tem muita gente deixando pra gente nos comentários, lá no WhatsApp. Eu peço pra vocês deixarem aqui no comentário do vídeo, pra que todo mundo possa ver, está mudando a vida de muitas pessoas. E a gente gostaria muito que mudasse a sua também. Nosso mentor de luz, nosso mentor Malakai, pediu pra que a gente fizesse esse tipo de campanha, Sete Chaves da Prosperidade, para poder estar ajudando a cada um de vocês. Então não fique fora. Eu tenho certeza que o próximo ou a próxima pode ser você, tá bom? Estou passando mal? Quer água? Quer parar um pouquinho? É, a energia aqui é muito forte. Eu estou pra falar pra você que não vai ter só um espírito aqui não. Acho que tem mais. Tem. Muito forte pra ser a energia de um espírito só. Pessoal, desculpa, tá? Mas isso aí pode acontecer. Como eu estava falando pra vocês então, vai lá pedir, tá bom? O seu livrinho lá. Tem sete orações, tá certo? Na capa desse livrinho vai uma chave dourada. Que essa é a chave aí que vai estar, né? Abrindo o caminho para vocês. De repente, as portas estão fechadas, né? Para emprego, para saúde, para prosperidade, para sua casa, seu carro, sua moto. E às vezes você não consegue. Por quê? Algo está bloqueando isso aí. E esse livrinho aí, né? Sete chaves da prosperidade com essas orações que vem no conteúdo deste livro. Ele está vindo pra isso. Para abrir os seus caminhos. Tá bom? E como eu estava dizendo pra vocês, muitas pessoas deixando pra nós nos comentários que a vida delas estão sendo transformada. E essa transformação, a gente gostaria muito que acontecesse com vocês também. Tá certo, família? Tá certo, pessoal? Então, desde já, gratidão a todos vocês. Vamos de... Espírito... Nossa... Tem certeza que você não quer dar uma paradinha? Não, não vou parar não. Talvez tenta sufocar a gente, pessoal. Pra gente poder sair do local. Mas a gente só vai sair daqui na última hora. Só se realmente... Né? Não... Vê com o negócio não dá mesmo, eu falo não. Aí nós vamos se retirar. Mas enquanto a gente conseguir ficar aqui... Ouviu? Alguma coisa caminhando... É uma energia que é muito forte. É por isso que eu falei pra você. Não é só um espírito que está aqui. Enquanto a gente poder conseguir ficar aqui, a gente vai ficar. Tá bom, pessoal? Ó, quem que está ali conosco? Sofia, Sofia, vem aqui, ó. Hoje a Sofia veio com a gente. Vira pra cá, Sofia. A câmera está ali, ó. Senta aqui, ó. Vem cá. Tem que falar um oi, pessoal. Senta de frente pra cá. Já deu jeito já, hein? Aí, senta aí. Fala oi lá pra eles. Fala oi. Aí, a outra mãozinha suja de terra. Aí, ó. Fica quietinha, tá? Fica aí. Tá bom? Então tá aí, ó. A Sofia, pra você que está chegando... Que susto. Fica nem pular em mim. Pra você que está chegando agora, não conhece a Sofia, a mascotinha do canal. Às vezes ela demora um pouco pra vir, que eu estou evitando de trazer. Ela está muito quente, fazendo muito calor. Então, a gente está evitando de trazer. Ela, mas se você não conhece a Sofia, a Sofia, ela foi resgatada enquanto a gente estava indo fazer um vídeo. Tá bom? Então, fala assim, Ah, por que está levando o cachorro? Então, de vez em quando, a gente traz ela, porque ela era do campo. Então, ela gosta de sempre que está dando uma volta. As voltinhas dela aí. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá, então. Vamos saber o que está acontecendo aqui. Tem espírito que, de repente, não quer que a gente fique aqui? Está tentando nos atacar? Então, vamos descobrir isso agora. Através do nosso Spirit Box. E, como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmagou-se. Salve, família abençoada. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à Spirit Box? Olá! O senhor, ele falou não sei o que lá, agora. Meu querido, como que é seu nome? Meu querido, como que é seu nome? A mulher falou não sei o que lá, de bebida. O que tem bebida? O que a senhora está querendo dizer com isso? Bem que você falou que tinha mais de um espreito, quem sabe? Eu não sei se ela quis dizer que as pessoas trazem bebida. É, é isso mesmo. É isso que ela falou. Minha querida, como que é seu nome? Iracema? É Iracema? É Iracema? É Iracema o nome da senhora? Meu nome é Iracema. Dona Iracema, grátidão, minha querida, de coração para a senhora vir aqui e se comunicar com a gente. Vamos virar um pouquinho aqui, fica para o lado de cá, vamos pegar a água descendo. Vai que apareça a imagem que o pessoal fala. Vamos perguntar já também se é verdade, se é mentira. Quer vir um pouquinho para cá? Está pegando o sol em você. Vem aqui. Aí, aí, aí. Ô, dona Iracema, fala para nós em quantos vocês estão aqui? Oito, Luciana. Nós estamos aqui em oito. Nossa, eu falei para você que pela energia do local, não era só um espírito que estava aqui não. Achei que ia ter só uns quatro, três, quatro, oito espíritos. Meu Deus. Ô, dona Iracema. Ô, senhor, né? Eu estou escutando alguma coisa batendo, Luciana. Eu também. Não sei se estivesse um... Não sei, cara, pisando forte, batendo o pé no chão. Teve uma hora... Dá para sentir pela vibração também. Uma hora que eu escutei um barulho. Fala aquele barulho que parece de pilão, quando está aqui a... No chão. Então, é esse barulho que eu estou falando. Tem alguma coisa socando alguma coisa, né? Ô, meu querido, o senhor quer falar seu nome para nós? Eu quero. O senhor não quer falar seu nome? Sai fora, hein, falou. Por que o senhor não quer a nossa ajuda? Vocês vão me deixar... Vocês não vão me deixar sossegado? Ele não quer a nossa presença aqui, não. Talvez ele que estava querendo, então, me sufocando ali, aquela hora ali. Só me responde uma coisa, então. Só para a gente... Eu vou deixar o senhor sossegado. Não vou nem fazer mais perguntas para o senhor. O senhor só vai falar alguma coisa se o senhor sentir vontade. Só me responde. É o senhor que foi encontrado sem vida aqui ou não? Imagina... Eu não tenho certeza, mas parece que ele falou assim que ele faleceu na casa dele. Porque ele falou assim, imagina, não sei o que, lá a casa. Então, não foi ele que foi encontrado aqui. Então, tá bom. Então, fique à vontade. Se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor fala. Não vou puxar assunto com o senhor. Como o senhor disse, o senhor quer ficar quieto. Então, eu não vou puxar assunto com o senhor. Para o senhor deixar a gente fazer esse nosso trabalho aqui e ajudar os espíritos que estão aqui, aqueles que querem, tá bom? Ajuda a gente fazer com que eles consigam encontrar o caminho da luz. Vamos voltar aqui, então. Dona Irassema, né? É o que ela fala. Dona Irassema, a gente pede desculpa aqui, né? Por... Interromper um pouquinho a comunicação com a senhora, mas a gente tinha que conversar um pouco com esse senhor porque ele está nervoso com a gente. Eu não sei por que ele está tão bravo desse jeito. Ela falou baixinho, ele quer que vocês vá embora daqui. Dona Irassema, faz tempo, minha querida, que a senhora... Ai, está uma descida tão ruim aqui. Está ruim, né? Vai ali, então, vê se dá para ficar ali, naquele plano. Aí. Aí. Vamos lá, como é melhor? Deixa eu virar a câmera aqui. Aí. Eu quero pegar o rio lá. É. Dona Irassema, faz tempo que a senhora está aqui? Não. Na verdade, faz muito... Não faz muito tempo, ou faz muito tempo sim, uma coisa assim, né, senhora? Sobre esta história de um caixão que passa descendo desse rio aqui, é verdade ou não? É uma história, ela falou, senhora. Então, esse caixão que desce esse rio não existe. Está falando baixinho, né? Tá. Isso é... Isso é história que o povo inventa. É isso que eu ia falar. Eu ia perguntar para ela, né? O negócio encostou em mim aqui, esse galho aí aqui, ó. Nossa, cheguei a entortar a câmera aqui. Olha isso. Olha aqui, está meio enraio esfregando o meu pescoço aqui, ó. Quebra ele, Luciano. Luciano, tira ele aí. Quebra ele aí. Você quase matou eu do coração. Adriano, isso daqui não vai sair não. Só isso, esse negócio vai desprengar tudo. Nossa, velho. Já ralou meu braço aqui, ó. Olha aqui. Vê se machucou. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, né? Aí, ó. Não. Não? Caraca, velho. Ei, Jesus. Calma aí para baixo aqui. Mostra aí para o pessoal. É, olha aqui, ó. Estava enroscando o meu pescoço aqui, ó. Falei, não, está segurando eu. Deus me livre. Eu já ia estar lá para cima. Ô, dona Irassema, então isso é histórico. Isso é histórico que o povo fala, então. Inventada. Mas deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Vocês estão em oito aqui. Foi encontrado um rapaz há muito tempo aqui neste local. Ele está aqui também ou não? Ele está aqui hoje e ele não consegue se comunicar? ainda não é na sema. Ainda não é na sema. Ainda não é na sema. Nossa. Hã? Ela falou assim que é estranho que foi ele que fez isso por causa de uma mulher. uma coisa difícil de entender. Ah, sim. Então talvez é por isso que ele acabou cometendo isso então com ele mesmo fazendo isso com a vida dele, né? Mas está certo. Vamos ver se a gente consegue um contato com ele aqui. Vamos ver se ele vem falar com a gente. Mas fala um pouco da senhora. O que a senhora fazia em vida? A senhora foi casada teve filhos Até ela está difícil a comunicação não é na senhora? Está difícil para a senhora se comunicar? Aí ela falou assim que ainda está um pouco mais difícil por causa do rio. É, porque é bastante barulho, né? Na verdade o Adriano queria até descer ali para a gente fazer o spirit box mas aí eu falei para ele que daí vai ficar muito perto da água fica mais difícil ainda para a gente entender. Olha lá ela mesmo acabou de falar que lá embaixo vai ficar mais difícil ainda para poder entender e para lá tem sol então vai ficar aqui mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui então só para como a comunicação da gente que não está muito boa mas a gente viemos por um propósito e a gente queremos concluir isso. Tem espírito aqui que de repente está precisando de ajuda? precisa de auxílio? Quero ir para o que ela falou só que ela estava muito baixa ó Dona Irassema vocês estão em oito aqui algum de vocês tem algum grau de parentesco? parece que não né e a senhora morava aqui perto? e qual que foi o motivo do falecimento da senhora? pode falar pode falar está difícil ela falou está difícil a comunicação para ela por isso que demora a resposta fala baixo está difícil está difícil a comunicação até porque só a senhora também que veio se comunicar veio esse senhor que não queria que a gente ficasse aqui não falou mais nada né Luciana? acho que nem o nome dele não falou para nós então ele não quis falar mais nada é um direito dele mas pelo menos está deixando a gente se comunicar com a senhora e a gente gostaria muito que vocês aceitassem a nossa ajuda então tá bom bom vamos fazer o seguinte como não está fácil a comunicação nem com a senhora e nem com os outros espíritos né nós vamos aqui interceder por vocês podemos finalizar esse contato eu quero eu vou deixar um tempinho aqui para a senhora falar alguma coisa para alguém deixar algum recado fique à vontade fale alguma coisa aqui vamos ver se a gente consegue entender vamos ver se a gente vamos ver se você consegue se comunicar também pode falar não não fala não às vezes ela não consegue não consegue não consegue não quer nem deixar recado né é mas ela não é é que não consegue mesmo a comunicação dela está muito ruim é mas até onde deu entender que parece que ela aceita ajuda né bom vamos ver aí se a gente consegue ajudar ela e conseguir ajudar né os demais espíritos que estão aqui bom a gente vai ter que finalizar aqui porque não está fácil aqui a comunicação mas eu quero agradecer vocês por aceitar a gente aqui tá bom por contar um pouco a história de vocês e a gente vai interceder por todos pedindo que deixem para trás qualquer tipo de mágoa de ódio rancor apego que vocês possam ter daqui ou até mesmo da onde vocês vieram eu espero que hoje vocês consigam encontrar o caminho da luz esse aí é o nosso propósito e nós pedimos aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus meus amigos família a gente vai estar fazendo as nossas orações faça as orações de vocês também deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações para que esses nossos irmãozinhos saia do sofrimento e possa estar indo para um caminho de luz ó estimada mentora espiritual fiel e amiga enviada do senhor muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção a luz nós podemos até não te ver mas sentimos a sua presença na nossa vida que se manifesta através das nossas intuições sei que não mede esforços em nos ajudar teu trabalho é incessante está sempre ao nosso lado nos protegendo diariamente sustentando-nos em pés nas provas desta vida nós pedimos adeus nosso pai amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente nós viemos em paz não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores reencontrando desta forma através da luz o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos porque queremos ver vocês todos felizes esses são os nossos desejos eu peço que vocês vão com Deus meus amigos família acabamos de fazer as nossas orações espero que vocês tenham fortalecido aí também agora vamos entrar em contato com os nossos mentores de luz e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje hoje foram seis encaminhados parece que ela falou Luciana só se eu estiver muito enganado porque ela falou meia baixa é isso mentora deste local seis espíritos conseguiram encontrar o caminho da luz só confirma pra gente por favor passaram sim que benção que benção passaram sim graças a Deus seis irmãozinhos hein Luciana que benção maravilhosa senhor dois ficaram aí com certeza aquele senhor que estava aqui bravo bom eu acho que foi não sei mentora aquele senhor que não queria a nossa presença que ele passou ou não não falei pra você ele não estava preparado não ficou aí e a dona iracema a dona iracema foi encaminhada legal a dona iracema foi encaminhada que benção que benção mas a gente vai estar retornando quem sabe esse senhor resolva contar o que foi que aconteceu com ele e consiga fazer uma passagem também mentora eu já quero agradecer vocês de coração gratidão mesmo por vocês sempre estar nos acompanhando nos auxiliando e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos já quero agradecer o nosso senhor Jesus Cristo porque se não fosse ele isso daqui jamais estaria acontecendo e família abençoada já a gente volta com as nossas orações família abençoada agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações e para vocês que querem orações deixa seu nome completo e a cidade de onde que vocês moram aí nos comentários do vídeo pensa numa musquiteira que tem aqui que nem o repelente está fazendo efeito Eliana de Fátima Rodrigues pede orações para ela e para seu filho Nicolas Rodrigues Gonçalves Maria das Dores Chaves pede orações e ela mora em Pindamunhangaba São Paulo Maria de Fátima Lopes Siqueira pede orações e ela mora em Uruoca Ceará olha que ela falou Uruoca achei que era no Japão Lúcia Rodrigues pede orações para ela para seus filhos Luelen e Júnior suas netas Lorena e Ana Luíza e a sua nora Sandra Juliana Caluto pede orações e ela mora em Itacoaritinga interior de São Paulo é isso aí família abençoada a gente vai estar fazendo as nossas preces as nossas orações para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda seus anjos de luz para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome para cada um de vocês e para nós aqui também vamos dar início as nossas orações em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Deus Tu és divino Tu dás a vida a vida em plenitude àqueles que Te buscam por isso que hoje Senhor de um modo especial queremos pedir a cura de todo tipo de doença principalmente daquelas que nos afringem neste momento nós sabemos que não queres o nosso mal não queres a doença em nossa vida queres somente a saúde opera em nós Senhor uma profunda cura espiritual e se for da Tua vontade também uma cura física que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz médicos espirituais para a cura de todos nós aumenta a nossa fé no Teu poder Senhor que já estão tão enfraquecidas nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo neste momento Senhor quero apresentar todas as pessoas que pediram orações e conhece cada um deles sabe as provações pelas quais estão passando tem misericórdia Senhor vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades Senhor cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade e desde já nós Te agradecemos aleluia assim seja amém família fizeram as orações de vocês eu espero que todos vocês tenham feito porque eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua família o seu lar vai estar abençoando aí a sua casa tá certo e tenho certeza também que vai estar abençoando aí a sua caminhada bom família é isso aí graças a Deus trabalho aqui concluído apenas dois espíritos ficaram aqui né infelizmente mas a gente volta numa próxima oportunidade graças a Deus conseguimos auxiliar aqui alguns alguns irmãozinhos vocês viram que no começo do vídeo começou a me sufocar é mas graças a Deus a gente conseguimos insistimos um pouco e conseguimos então fazer o nosso trabalho não é verdade? quem sabe da próxima vez esse espírito nervoso bravo aí que não queria a gente aqui queira ajuda não é verdade? e esse aí né é o que a gente espera então família é isso aí eu quero deixar pra vocês aqui um forte abraço um forte carinho e eu espero todos no próximo vídeo é claro que se assim o nosso Deus permitir e eu tenho certeza que ele vai permitir gratidão e até lá família maravilhosa e abençoada para vocês que querem mandar um presente aí para nós né porque esses dias a gente andou recebendo uns presentes maravilhosos amamos e a gente até agradeceu de coração a cada um que deu esse presente aí para nós gratidão oi 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 e pode ter certeza que a gente vai estar recebendo de coração e já quero agradecer também o carinho de vocês a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações gratidão por fazerem parte desta família Adriana de Sobrenatural que Deus abençoe e eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração e eu já vou deixar no meu forte abraço bem apertado bem carinhoso um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo tchau